O pessoal do Giro continua conosco aqui, porque eles receberam informação aqui no Cidade Alerta, é assim, chegou, antes de terminação, a gente já traz a notícia em primeira mão pra você, exclusiva, Portela comigo aqui, Portela, estufa, era uma estufa, na verdade lá, tudo guardadinho, tudo feito, tudo colocado, inclusive eu vi que tinha um papel ali de parede, um negócio assim, justamente pra ajudar no cultivo dessa planta maldita, não é isso? Sim Fred, o infrator da lei criativa aí, utilizou o seu próprio guarda-roupa pra produzir uma estufa, pra que ele pudesse cultivar a sua própria maconha, e como um crime sempre leva a outro, e o crime de drogas é um crime precursor de outros crimes, em diligências a gente acabou conseguindo também a apreensão de uma arma de fogo, Calip 38, eu mandei agora nesse momento que as nossas equipes fizeram essa averiguação, vi agir denúncia, e um detalhe especial pra te contar Fred, quando as equipes saíram com o indivíduo preso e a sua carga de drogas, a população da rua bateu palmas pra equipe, quando conduzia, porque, segundo os vizinhos, a movimentação de infratores da lei, de usuários de drogas na vizinhança era muito intensa e acabava causando um desconforto e uma insegurança enorme pra todo o setor. Essa ocorrência foi lá no Parque das Nações, a gente apreendeu três plantas grandes, já de maconha, que já estavam aí de um tamanho propício pra colheita, e várias outras plantas menores, os meninos não me mandaram todo o material ainda, mas amanhã a gente faz a complementação, todavia foi um indivíduo preso aí por tráfico e porte de armas, ele que já tinha passagem por roubo e porte legal de arma, agora vai ser apresentado à central de flagrantes e ser preso também por tráfico e porte legal de armas. Agora, Tenente, tem uma coisa que chama a atenção, geralmente onde tem esse tipo de apreensão, tem uma arma irregular. Sim, o crime de tráfico de drogas é um crime que envolve muito, também o crime com violência, né? A cobrança do tráfico, quando você não paga uma dívida de tráfico, é com a vida. Então, geralmente, os traficantes têm uma arma de fogo, tanto pra proteger a sua carga, quanto proteger a sua vida, como pra fazer cobranças do tráfico de drogas. E é por isso que, infelizmente, a maioria dos nossos confrontos está relacionada ao tráfico de drogas, porque os indivíduos, pra proteger uma quantidade de entorpecente, têm a capacidade e a audácia de enfrentar a força do Estado, que é a polícia. Tenente, essa situação ainda em andamento, né? É importante a gente falar isso, está tudo em andamento, inclusive os senhores estão saindo daqui pra ir pra lá, pra continuar dando esse apoio. Sim, exatamente. Ainda tem informações de que haja um depósito com maior quantidade de entorpecente, nós vamos pra lá agora apoiar as equipes e tentar desvendar aí, pelo menos, mais algum traficante. Tá aí, parabéns. Sou fanzaço da equipe do Giro, o pessoal sabe, da polícia militar, de todas as forças de segurança, Silvia. E eu fico pensando, por que que esse PEBA não usa essa inteligência aí pro bem, essa criatividade pro bem? Mas não, foi fazer do guarda-roupa dele a estufa pro pezinho da erva maldita.